Muito especialmente a senadora Elisiana Gama, infelizmente tem alguém entre eu e a senhora senadora, mas eu queria lhe deixar a minha solidariedade. A gente vê um monte de machismos, violências políticas, ameaças que eu acho que são cada vez mais inaceitáveis e eu quero me solidarizar com vossa excelência, além de claro, cumprimentar o belo trabalho. Agora, naturalizar ou normalizar coisas absurdas que foram dirigidas a vossa excelência aqui com certeza não pode ser uma prática. Eu acho que ameaças, como foi proferida por um cidadão qualquer, deveriam ser objeto inclusive de representação, deputado Artur Maia, porque é uma violência política de gênero clara contra a senadora Elisiana Gama. Agora, para os bolsonaristas, eu quero lembrar um dito popular, cuidado com teus pedidos, eles podem virar realidade. Quando foi instituída a CPMI do 8 de janeiro, eu sempre dizia que seria uma excelente oportunidade para trazer à tona a verdade para o povo brasileiro, para indiciar os mentores intelectuais da tentativa do 8 de janeiro. Eu não sei, presidente, tem deputado aqui que adora interromper a fala de mulher. Aliás, é de forma sistemática, embora eu não me intimide. Não, eu não me intimido contigo, eu não me intimido contigo nem com a extrema-direita, eu só quero deixar o registro porque eu vou pedir 30 segundos para concluir. Porque eles pediram, pediram, pediram e felizmente teve a CPMI. Nós do pessoal, inclusive, pedimos uma CPMI também, uma CPI, justamente para investigar e conseguir garantir que a justiça seja feita. O indiciamento do Bolsonaro, da ala militar, dos financiadores, é um passo muito importante na busca por justiça. É um passo fundamental daqueles que assistiram durante dois anos, eles flertarem com a tentativa permanente de suprimir as liberdades democráticas, fazendo ato golpista todo domingo, enquanto o povo morria de Covid, na frente do Palácio do Planalto, fazendo reunião com embaixadores para colocar em dúvida o sistema eletrônico, financiando uma extrema-direita radicalizada que fez acampamentos golpistas de obstrução Brasil afora, tentando inviabilizar os eleitores de votar, como fez o Silvanei Vazquez, minutando uma minuta golpista que eles flertaram, sim, para tentar instituir um golpe no Brasil. O fato é que não conseguiram, porque o povo brasileiro é muito maior que o bolsonarismo, porque a luta de resistência do nosso povo diante do governo Bolsonaro e para garantir a vitória eleitoral do Lula e depois derrotar o golpe do 8 de janeiro foi fundamental, porque teve luta democrática nesse país e porque não havia ambiente internacional. Agora, a responsabilização e colocar os golpistas na cadeia, que é o lugar do Bolsonaro, junto com aqueles e aquelas que aqui deputados financiaram e fomentaram o ato golpista, é fundamental para garantir justiça e para reafirmar em cada vez mais alto e em bom tom que ditadura nunca mais. Nos 30 segundos que eu vou pedir a V. Exª, porque fui interrompida, eu só queria dizer ao povo que esse espírito de luta para derrotar a extrema-direita e garantir que não houvesse golpe precisa seguir existindo nas lutas e nas mobilizações. Nas lutas e mobilizações para que o Bolsonaro vá para a cadeia, nas lutas e nas mobilizações para não ter anistia, nas lutas e nas mobilizações para que sejam responsabilizados militares que fomentaram coisas como essa, nas lutas e mobilizações contra o marco temporal e a favor da luta ou dos direitos do povo brasileiro.